Vamos fazer aquele tipo de vídeo que a gente faz bem pouco Raramente né Mas bem raramente Acho que de cada 100 vídeos no canal tem um assim né Filma na estrada né Tamo junto a camada canal clandestino channel 11 horas 02 minutos Hora exata do clan clan 11 e uns quebrados Tamo aqui na A37 Proximidade de Acho que entre Yoaville E Bristol Vamos aqui pra Próxima entrega que é na Cidadezinha aqui de Shepton Mallet Dois pacotinhos só de madeira né Coisinha bem básica e rápida Viajando aí pelo Countryside aí da Inglaterra Interiorzinho Correndo obviamente contra o tempo né Porque quando a gente tem Mais de uma ou duas pra fazer aí Tem que dar uma pedaladinha boa pra Pra conseguir fazer a recarga né Proximadamente pra fechar o dia Legal Devagar aqui Devagar aqui Devagar 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 Ihuuu O malucão lá vai perdendo Feno aí Pra todo lado Tem que virar por aqui Tá bom Muito bom Muito bom Não posso virar ali Tem obra não dá pra virar Caramba de 3 mil aumentou pra 7 agora Interessante Vamos lá pegar o Google Maps aqui pra achar outra solução A ruazinha ali tava fechada Há só 3 milhas do cliente hein Pode Mas se a gente achar mais um aqui pra descer lá Tá aqui pra baixo aqui né Tchau Plantação de milho Legal aí A aparência assim ali parece ser milho Vamos ver O celular tá mandando virar aqui à direita O outro tá mandando ir reto Easton Lane Vamos ver o tamanho da estrada né Eu acho que não vai nem compensar Por isso que eu gosto desse trabalho né Sempre Já vi que não vai também ali Tem uma plaquinha ali pro limite do caminhão Bora mais pra frente não Só pelo tamanho da estrada Já dá pra perceber já Já que algumas tem São muito estreitas mas Entra caminhão de todo jeito né E aí E também tem restrição Vamos mais para a frente Não tem acesso Vamos procurar uma rotatória na frente E descer pelo lado de lá Os caminhões passam tão colados Que a gente chega a fechar o olho Vamos arrancar o retrovisor Laston Moody Talton e Welch Olha o tiozinho, tratorzinho É igual ele Eu vou ter que pegar essa aí Porque a terceira e a última entrega É para o lado de Bristol Voltar nessa estrada à esquerda E aí E aí Duas milhas e sete Veja largar Vai ficar só mais estreito Vai dar escondido ali E aí E aí E aí Já vamos pegando aqui o papel Já da Bradford Já procurando Porque é nessa estrada aqui Então ela está nessa proximidade Tem aqui os lugarzinhos Que é bom não errar Porque senão para achar outra rotatória E ir para frente aí É doído Você faz bastante quilômetros Para ir lá Virar o caminhão e voltar Ou seja Ou seja, não é só dirigir Além da direção Tem que estar tomando cuidado também Com os lugares onde a gente entra Restrições Pontes baixas Achar o cliente Não errar a estrada Dirigir para você e para os outros Tem bastante caminhão E eu não estou vendo E eu não estou vendo aqui Já está dizendo que é aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Certo, hein? Tá aqui mesmo Geralmente essa rede dessas lojas aqui, eles tem umas bandeiras laranjadas Southwood Aonde? Não tem nada aqui à esquerda, caralho Talvez aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver Não Ah, é aqui mesmo Uh, freia, 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 não erra não A placa tá ali, cadê? Olha aí a plaquinha, Bradford Aqui à direita, vamos mais pra frente Bradford, Bradford Falei laranjada, né? Mas é amarela Goods Inwards Vamos seguindo reto aqui Aqui é a entrada pros clientes Tá a plaquinha ali, precisa parar Vamos lá procurar alguém No meio tempo vamos ficando por aqui 15 músicos clandestinos, hein? Show de bola Beijo na bunda Até a próxima Fui, boa!